Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Miros e bem-vindos a mais um Amados Livros Eu estou aqui hoje com a companhia do meu amigo Bax Olá people Eu estou aqui e nós vamos responder uma tag muito vergonhosa Não muito Chamada tag do fancão A gente viu essa tag, eu vi essa tag no canal da Júlia do Chuva Literária Do Ralfa do Loucamente Criativo e da Aline do Camaleão Geek Isso aí Não tenho nenhuma ideia de quem criou, quem traduziu, enfim Vou deixar os três canais citados aqui embaixo E se eles tiverem colocado quem criou, vocês vão lá ver Porque eu sou preguiçosa e eu não vou botar Somos dois Vamos começar Darigo Um livro que você fechou a porta pra ler Bom, eu botei O Jogo Infinito porque Cara, que livrozinho legal Mas eu tive que fechar um pouquinho assim É tensozinho ele Bem complexo em certas partes E o segundo livro é mais complexo ainda Eu fechei a porta pra ler Batman Arkham Knight Eu ia falar Arkham City Que é a novelização do jogo Um dos melhores jogos que tiveram, se não me engano, foi ano passado Foi na retrasada do Batman E é um livro muito bom E como tem muita divergência entre quadrinhos e afins Eu tive que parar pra ler e me isolar um pouquinho Porque é muita coisa pra me situar em qual universo eu tô Do homem no cego e da soleza Assim, isso fodeu bastante Um livro que todos falam mal, mas te fez feliz E pra esquisita eu escolhi eu vou ser a garota que vai morrer Porque todo mundo fala horrores deles Quer dizer, não todo mundo Mas as meninas do ponto que ela dizem que eu odio esse livro Mas eu adorei E ele me faz feliz E enfim, me julgue E eu coloquei 50 tons de cinza Porque todo mundo sabe, né? Todo mundo fala mal Milena principalmente Mas eu me sinto feliz Eu não falo mal Eu não quero ler Imagina Eu digo que eu não vou ler É diferente Imagina, né? Ela não vai ler Por que ela vai ler essa porca? Eu não quero ler Mas me deixo feliz assim Porque eu gosto bastante da temática Dou risada com algumas partes Algumas não Bastante partes Então, né? Sociedade É isso aí Um livro que você não gostou de ler Mas o final te fez valorizar Então, né? Eu vou colocar por um toque de ouro Da Carolina Minhoz Que eu não gostei de ler Eu achei o livro Como falar sem ofender? Achei meio bosta But O final Foi interessante Porque eu achei que a personagem principal Tomou na cara E ela tá vendo eu tomar na cara E valeu pra mim Valeu Valeu Vamos por isso Isso aí Eu coloquei o livro No terceiro dia A geada Que é o terceiro livro Da série Amanhã Né, gente? Já sabem Eu fiz resenha No meu canal Vou deixar o link aqui Entendeu? Se me lendo e não colocar Eu vou fazer jababa Vou colocar Porque, né? Né? É uma história Vou colocar Ela não bota Mas eu vou colocar Pra vocês darem uma olhada Que foi o que eu achei dele Um livro que não tinha muito conteúdo da história Mas a leitura foi sensacional E eu coloquei a filosofia de Tyrion Lannister Porque não tem filosofia e não tem nada O livro é basicamente frases que o Tyrion fala Ao decorrer das crônicas de gelo e fogo E é só isso Mas é uma coletânea de falas Do anão mais genial de toda a série Então vale a pena ler Sem ter que ler 900 e tantas páginas de cada livro Isso aí E eu coloquei o livro Tyrion vs Agenda Homo Sapiens Que digamos que o livro não tem conteúdo Realmente não tem conteúdo É só o Tyrion, né? Incubado como sempre Sendo, digamos Chantageado por uma certa pessoazinha E a gente vai conhecendo essa história No final e descobre quem é essas coisinhas Um livro que você quer muito reler E eu quero muito reler Dexter é a Mão Esquerda de Deus Do Jeff... Deu a foda? A Mão Esquerda de Deus Do Jeff Lindsay Que é o primeiro livro da série Dexter Morgan Sim, Dexter é aquele da série de TV Aquele psicopata maravilhoso Dexter é o delicioso E eu quero muito relê-lo E como eu não coloquei No meu projeto de releitura desse ano Então eu acho que só em 2017 Mas... Muito bem Peta do Alô que releio ele no final do ano Eu faço o que eu quiser É assim mesmo E eu tô querendo muito reler O último livro do Harry Potter Porque eu gosto bastante do Harry Potter E eu comecei a reler os livros do Harry Potter Para ler no terceiro Um livro que todo mundo falou mal Mas depois virou queridinho Nesse quesito eu deixei em branco Porque... Não sei, cara O livro que geralmente todo mundo fala mal Eu gosto Então não vira queridinho Porque eu não falo mal dele Para que ele vá queridinho E eu vou fazer a mesma coisa aqui, Milena Black Space Um livro que destruiu a sua infância Branca dos Mortos e os Sete Zumbis do Fabio Yabu Por quê? Porque aqui pega todos aqueles contos de fadas E transforma uma coisa bem macabra Ou seja, leva pro original, né? Já que os contos dos irmãos Grimm são macabros Mas aqui consegui destruir minha infância Porque eu fiquei me cagando de medo dos contos E enfim Tem resenha dele aqui no canal Vou deixar nos cards No primórdio do canal Então não se assustem com a péssima qualidade Não que eu tenha uma ótima qualidade agora Mas comparado com o que era antes Eu vou ler ele Então, né? Eu vou dar retweet nela E vou pegar o livro e vou ler também Então quando esse vídeo sair Eu vou estar lendo ele Então é isso Um livro que foi um desafio Mas que você pagou pra ver o final e gostou E um livro que foi um desafio Foi o Wicked Do Jeff Maguire Maguire Não sei Que é o livro que deu origem ao musical Wicked Por que foi um desafio? Porque é um livro que envolve muita política A Alfaba Ela se envolve muito nos movimentos sociais e políticas e afins E não é uma leitura muito fluida É uma leitura bem densa e bastante lenta Mas é um livro maravilhoso E eu amo ele cada página Até as páginas que eu achei meio Eu amo e Wicked eu amo I love Eu vou colocar o livro de Narnia Porque tipo O livro único Tem um motivo Sabe aquele tijolozinho assim? Aquelas folhazinhas finas A letra pequenininha? Eu tinha um medo de ler aquela porcaria assim Porque eu ia demorar bastante Mas não, gente É muito bom Recomendo Super recomendo a vocês Que leiam Narnia Mesmo livro único também Você lê assim Que nem eu Pois é, gente E essa foi a tag de hoje Desculpa aí pelos punks lindos que a gente lançou erradamente Não, nós arrasamos na coreografia E eu vou taguear pessoas Não podia faltar isso Vou taguear a Cláudia do Claudinha Mil O João do Fósforo A Camila do Livrologista Porque ela gosta de mexer o popô Vou taguear o Gabriel De um papo entre páginas Mil gatos que taguei dessa vez Vou taguear a Enzinha Marinha do Ponto Pula Linha Pra ver se elas, né Liberam o lado funkeiro delas Vou taguear o Max Não, pera E acho que é só Só vou taguear essas pessoas dessa vez Só Só isso Por enquanto, viu Por enquanto Se você é novo aqui no canal Inscreva-se pra receber as novidades Se você gostou do vídeo Deixa aquele bom e velho like Que ajuda muito na divulgação Comenta aí o que você achou Se você dança melhor que a gente E peçam mais vídeos com a Mari Ei, Mari É o Max que tá aqui Mas peçam mais vídeos com a Mari A Mari Lógica Fuck the logic Então é isso, gente Bye Eu queria dizer Que ser funkeiro não é fácil Não é não, Fia Vai ter mais vídeos meu Fazendo merda no YouTube Vai Vergonha Meus netos serão vergonha de mim Mas é isso aí Valeu, sociedade